Música Estamos em Itajaí, Santa Catarina, na Avenida Ministro Victor Conder. Conhecida como Beira-Rio. Música Além dos atrativos que o local oferece, é possível avistar também o Moles da Barra. Música Um dos principais pontos turísticos. O Moles da Barra conta com uma vista privilegiada, onde pode ver a entrada e saída de navios e ao outro lado apreciar a Praia do Farol. Música Música São 800 metros até o Farol, ótimo lugar para caminhar, para pesca artesanal de arremesso, além de contemplar as belas paisagens. Música Junto às pedras estão os chamados pé de galinha, artefatos de cimento que são utilizados para compor a estrutura do Moles. Música 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 Se inscreva no canal, ative o sininho e confira nossos vídeos. Música 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 Obrigado.